Eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo abandonado Eu nunca vi um justo mendigar o pão E viver sem a fé e a razão Eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo abandonado Eu nunca vi um justo mendigar o pão E viver sem a fé e a razão Deus não vai deixar eu ser envergonhado Deus não vai deixar eu ser humilhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Quem me viu vai me ver abençoado Eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo abandonado Eu nunca vi um justo mendigar o pão E viver sem a fé e a razão Eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo abandonado Eu nunca vi um justo mendigar o pão E viver sem a fé e a razão Deus não vai deixar eu ser envergonhado Deus não vai deixar eu ser humilhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Quem me viu vai me ver abençoado Pode humilhar meu pobre coração Pode até dizer que eu não vou chegar, não Pode humilhar minha pequena fé Eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé Pode humilhar meu pobre coração Pode até dizer que eu não vou chegar, não Eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé Deus não vai deixar eu ser envergonhado Deus não vai deixar eu ser humilhado Deus não vai deixar eu ser humilhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Quem me viu vai me ver abençoado Abençoado Duplamente abençoado Eu vou ficar de pé, eu não vou ficar de pé do lado Então, as pessoas já perguntam, eu vou ficar de pé